Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um review pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu comprei o iPhone 7 que assim, não vai dar pra ver com aquela perfeição, né? Porque minha câmera não tá lá essas coisas. O meu eu comprei nessa cor, ouro rosado, eu acho que é esse o nome, que é o rosinha, né? Que ele é a coisa mais linda. Ele tá com uma película de vidro, então vocês não reparem, tá gente? Tá meio manchadinho de dedo mesmo, porque eu tava usando. Então, ó, pra mostrar com mais detalhes. Então, ele é assim. A câmera mudou um pouquinho, ela parece que tá maior agora. Na frente não teve nenhuma diferença, né, em relação ao modelo 6, só mesmo o botão. Antigamente o botão Home, você tinha que apertar, e agora não. Você simplesmente encosta e já desbloqueia a tela. Eu vou falar assim, se eu acho que vale a pena esse iPhone, né, o iPhone 7, se eu acho que não vale a pena. Vou mostrar pra vocês, assim, as grandes diferenças entre esse e o 5S, que era o meu antecessor, tá? Eu tinha esse aqui, o 5S dourado, que agora eu passei pro meu marido, então eu tô com o 7 e ele tá com o 5S. Então, assim, eu vou falar pra vocês o que eu achei do iPhone 7, se eu acho que vale a pena o investimento, se eu acho que não vale a pena. Eu vou ser sincera. Esse vídeo review, gente, não vai ser um vídeo, assim, com tudo muito técnico, não, sabe? Dizendo exatamente quantas polegadas a tela tem, sabe? Essas coisas muito certinhas, não. Eu vou falar algumas coisas, né, que eu acho que são mais importantes, né, pra eu estar falando pra vocês. Só que eu vou falar, sim, a funcionalidade de modo em geral, tá bom? Deixa eu silenciar aqui mais um grupo, que eu tentei silenciar tudo, porque senão eu não vou conseguir falar com vocês. E é tanto grupo no WhatsApp que eu vou te falar, hein? Já silenciei aqui uns 10 grupos. Então, vamos lá. Então, assim, gente, a diferença maior do iPhone 7 pro iPhone 5S, pra mim, foi a questão da tela. Eu, assim, ficava super de boa com essa tela aqui, de 4 polegadas, tá? Eu achava que era uma tela super tranquila. Eu gosto de poder mexer no celular com uma mão só, sabe? Eu gosto de pegar, ter o controle do celular apenas com uma mão. Eu também consigo ter isso, sabe, com a tela de 4.7. Por que que acontece? Olha, eu seguro o celular, ele aumentou um pouco de tamanho, eu não consigo fechar a minha mão. Com o outro, eu fechava meus dedos aqui, ó, tá vendo? Com esse não dá. Mas, mesmo assim, eu consigo manuseá-lo tranquilamente com as minhas mãos, sabe? Eu posso usar uma mão de boa, ou posso usar as duas. Então, assim, a tela, pra mim, tá de tamanho excelente. Eu até pensei em pegar o Plus, ou Plus, né, como vocês queriam falar. Só que eu acho que se eu pegasse o Plus, de repente, eu ia sentir muita diferença, né? Porque como eu tava com um celular pequeno, né, de 4 polegadas, eu falei, cara, eu vou pegar o Plus, que é de 5 polegadas e meia, se eu não me engano. Assim, sabe, vai ser muita diferença. E sem contar que, por exemplo, eu gosto de botar, às vezes, o celular no bolso. Esse aqui já fica, normalmente, no mínimo, um dedo pra fora do bolso, ou dois. No Plus, vai ficar maior ainda. Então, assim, sabe, pra carregar no bolso, não tem como. Então, eu falei assim, vou pegar esse, até porque ele é mais em conta, né, a tela normal acaba saindo mais em conta. E deixo o Plus pra, de repente, o meu próximo iPhone, não sei. Então, assim, resumidamente, o que eu mais gostei nele foi a tela. Achei que a tela de 4.7 me atendeu perfeitamente. Eu também notei, gente, que a tela é mais brilhosa, sabe? Com o iPhone 4... com o iPhone 5S, eu achava que a tela não tinha esse brilho todo. Então, assim, gente, vamos lá. Eu vou comparar ele, algumas coisas, com o iPhone 5S. Não posso comparar com o 6S, porque eu não tive, né? Eu só tive do 5S, já pulei pro 7. Então, eu não posso dizer pra vocês as diferenças dele pro 6S, tá? Mas eu já garanto pra vocês, assim, de primeira mão, que não tem muita diferença. Porque as resenhas que eu vi na internet, até os comparativos, não dava diferença praticamente quase nenhuma dele pro 6S. Então, assim, eu achava uma coisa até ruim, né? Porque a Apple, sempre que ela lança um celular legal, né? Um celular bacana, não tem muita diferença pro seu antecessor. Eu acho que eles podiam botar um pouquinho mais de diferença. Ah, a câmera mudou, mas na real não muda tanto, sabe? Mudou mais, assim, a questão do design, né? Às vezes muda detalhezinhos mesmo da câmera. O botão home, por exemplo. Coisas pequenas. Eles não investem, assim, em mais coisas, nem em mais mudanças. Uma coisa que eu achei super legal no iPhone 7, não sei se o iPhone 6S também tem. É a questão do som dos dois lados. Antigamente, o som era só embaixo, né? O som estéreo. Agora, o som é aqui, tá? E embaixo. Então, agora você consegue ouvir uma música, ouvir um vídeo no YouTube com áudio muito melhor. Então, eu achei que ficou super legal o som. Eu até anotei também algumas observações pra mostrar pra vocês, né? Pra falar pra vocês. A câmera traseira, gente, tem 12 megapixels. Eu falei pra vocês que eu não ia usar termos técnicos, tá? Mas isso não tinha como não falar. A câmera dele é muito boa. Porém, assim, eu não vi nada, assim, uó, sabe? Eu tinha o 5S. E vou falar que eu não vi nenhuma diferença gritante dela pro 5S. Eu vou ver se eu coloco aqui nesse vídeo, gente, algumas fotos tiradas com ele, tá? Porque ele tem uma qualidade, assim, incrível. Mas vou falar que não muda tanto pro iPhone 5S. E acredito que não deve mudar muita coisa também pro iPhone 6S. Ele também é bem rápido, tá, gente? Eu notei que... Também não sei se é pelo fato dele ser mais novo, né, e tal. E não ter tanta coisa. Mas eu achei ele mais rápido. O meu eu peguei o de 32GB. Porque era o mais em conta. Embora eu quisesse o de 128GB. Só que, tipo assim, a diferença de preço tava muito grande. E eu não uso tantos aplicativos, assim. Eu queria mais memória, assim, pra questão de foto, essas coisas. Mas eu prefiro passar as fotos. Por exemplo, meu celular já tá com... Tem um mês, mais ou menos, do que eu com o celular. Meu celular já está... Isso que eu apaguei, tá? Já tá com mais de mil fotos, vídeos, essas coisas. Então, eu tiro muita selfie. Tiro muita foto no meu dia a dia. Mas já vou ter que passar já pro computador. Porque daqui a pouco minha memória já vai acabar. 32GB, pra mim, é muito pouco. Porém, o de 128GB. Que eu acho que ele de 32GB já vai pra 128GB. Não tem de 64GB. Ele era muito... E, assim, a diferença de preço era muito alta pra mim, sabe? Então, eu preferi pagar o seguro do celular com esse valor da diferença, tá? Mas isso aí é uma questão pessoal. Vocês podem pegar de 128GB, de 256GB. Tem memória pra chuchu, né? Pra quem gosta de foto, vale a pena pegar um celular com uma memória maior. Uma outra coisa bacana no iPhone 7, gente, é que ele é resistente à água e poeira. Não significa que você poder tirar selfie embaixo d'água, nada do tipo. Não é um celular à prova d'água. Ele simplesmente é super resistente. Eu só não coloquei na água porque eu fiquei com medo de influenciar no som. Porque, normalmente, o meu 5S uma vez caiu na banheira, caiu rapidamente, eu tirei, não consegui danificar o celular, ele ficou normal. Só o som que ficou, tipo, uma semana ruim e depois voltou ao normal. Eu não coloquei na água ainda, gente, assim, de propósito, né? Porque a Apple não cobre garantia de água, né? Tipo, eles fazem o celular que dizem ser resistente à água, mas não faz garantia, né? Caso o seu celular caia na água. Vai entender, né? Isso eu vi até num vídeo do Felipe Neto. Então, eu ainda não li isso, tá? Eu não li, mas se for a verdade, ele tá falando, tipo, a Apple meio que viajou na maionese, né? Ele também filma em 4K, tá, gente? O vídeo dele é muito bom. Tem uma resolução ótima. Assim, sabe? O celular, de uma forma geral, é muito bom. Eu, assim, não tenho nada pra reclamar. Eu só acho que ainda o preço é um pouco salgado aqui no Brasil, né? O meu de 32GB eu paguei algo em torno, se eu não me engano, de 3.000 reais. Alguma coisa assim do tipo. Você consegue encontrar o iPhone 7 tranquilamente a partir de 3.000 reais, tá? Esse de 32GB. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi algo em torno disso que eu paguei à vista. Então, eu tive um desconto, tá? Mas, enfim, eu queria deixar pra vocês essa mini resenha. Eu vou falar pra vocês agora os meus aplicativos favoritos. Aqueles que eu uso sempre e que eu preciso ter no meu celular. Em primeiro lugar, é o Facebook, tá, gente? Eu preciso ter o aplicativo do Facebook, porque pra mim é tudo, né? Quem é que fica sem Facebook hoje em dia? Ninguém, né? Em segundo lugar, é o meu WhatsApp. Na verdade, eu acho que o WhatsApp é em primeiro lugar, mas tudo bem. Eu também tenho o WhatsApp, tá? Que eu adoro. Não vai ficar muito legal, mas só pra vocês terem uma noção. Eu também gosto muito do Waze. Eu adoro o Waze, sabe? Eu acho que ele é um GPS maravilhoso. Não deixa nada a desejar pra outros. Também gosto do Free Music, tá vendo? Que é esse aqui com esse playzinho aqui. Ele é maravilhoso. Você clica nele. Deixa eu ver aqui agora. Deu um foco. Aí você vem aqui no player, fica como se fosse um iTunes, sabe? É muito legal. Aí você coloca aqui, ó, por exemplo. Aí coloca a sua música e vai passando como se fosse mesmo um... Como é que se fala? Aí vai passando como se fosse o iTunes. Adoro esse aplicativo. E ele é gratuito. Você ouve as suas músicas sem precisar baixar nada. Adorei. Eu também gosto muito do Airbrush, tá? Que é um aplicativo pra você editar fotos. Aí eu coloco aqui o Bradesco Exclusive, né? Porque eu tô sempre acessando minha conta. Tem o iFood também. O Boomerang. O Capture da GoPro, né? Pra poder fazer algumas fotos. Snapchat. Porque Snapchat é vida, né? O iMovie já vem com ele. Então eu uso pra editar os vídeos. Ah, também tem o aplicativo do Uber. Porque Uber também é vida. Acho que esses são os aplicativos, assim, principais que eu uso. Eu acho que são esses. Que eu uso sempre. Ah, e o Instagram, né? Que quem é que vive sem Instagram? São os que eu mais gosto, assim. Eu não tenho tantos aplicativos. Numa porque eu tenho pouca memória, né? Então, assim, eu coloco só o que é realmente primordial pra mim. Porque eu já tiro muita foto, né? Então, se eu for colocar foto, música, um monte de aplicativo no celular, não dura três dias comigo, né? A memória vai acabar rapidinho. Então é isso, gente. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês a caixinha. Mas a caixinha dele é assim, ó. Eu acho que é a coisa mais fofa do mundo. Aí abre assim. O fone vem aqui, que é o fone tradicional. A diferença é que agora a entrada do fone mudou, tá? Agora é a entrada do carregador, né? Tipo aquela entrada do USB mesmo. Saiu o foco. Minha câmera tá abençoada. Tão vendo? Agora só tem essa entrada, que é a entrada tipo USB mesmo, pra carregar. Porém, vem com adaptadorzinho, que eu ainda não usei. Pra caso você queira usar o fone tradicional, tá, gente? Pra mim não teve muita mudança isso, né? Mas teve gente que odiou e tal. Eu achei super de boas. O carregador continua a mesma coisa. Aí eu deixo essa caixinha guardadinha. Eu acho essas caixinhas da Apple muito fofas, tão vendo? Então assim, gente. Essa é a minha opinião, de uma forma geral, do iPhone 7. Compre sim. Se você tiver o iPhone 5S. Se tiver com 5S ou algum antecessor, você compra que você vai adorar. Agora, se você tiver o iPhone 6, iPhone 6S, eu não acho que vale a pena. Porque não teve uma diferença, assim, significativa pra você dar esse upgrade. A não ser se você acha que vale a pena investir, dar esse upgrade, né? Do 6S, do 6 pro 7, show. O 7 Plus é um pouquinho diferente, tá? A câmera é um pouquinho diferente, o tamanho. Mas nada também significativo. Eu queria ele mais pela questão da tela. Mas também não sei, sabe? Se realmente era uma necessidade ter um iPhone com uma tela de 5.5 polegadas. Mas assim, gente. Eu tô amando, assim. Não me arrependi nenhuma mais de ter comprado. Pra mim foi uma diferença do caramba, olha. Esse era o meu antiguinho. E esse é o novo. Então assim, super recomendo pra quem quiser experimentar. Vai na loja. O meu eu comprei no Fast Shop, tá? Então assim, achei que lá tinha o melhor preço, né? Inclusive à vista eles deram um descontinho legal. Experimenta. Olha lá na loja. Vê. Tira umas fotos. Porque pegando na mão é uma coisa, né? Você olha pela internet e às vezes você se engana muito. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar aquele like pra vocês me ajudarem na divulgação do canal. Se inscrevam no canal. Visitem o meu blog, que é o www.timafra.com E se você quiser saber um pouquinho mais do iPhone 7, eu vou fazer um post lá no meu blog. Explicando coisas mais técnicas, né? Porque aqui era só pra vocês verem como é que é o celular de fato. Saber, assim, minha opinião mesmo sobre o celular de uma forma mais leve. De uma forma mais dinâmica, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.